O Renatão e o Mancini, treinador do América, né? Antes do jogo começar, tem um papo ali dos dois, né? Que agora sem torcida nem nada, o pessoal tá ali do lado e consegue captar. Deu pra escutar outra coisa que é legal da gente falar. Exatamente, exatamente. Então, pra quem acompanhou ontem no Premiere e tal, o pessoal foi lá e conseguiu pegar essa conversa. Essa conversa é a seguinte, o Renato chega pro Mancini, no papo dos dois ali, treinador, e chega e fala assim, ó, meu time tá arrebentado, o time tá cansado, putz, tá complicado, não sei o quê, papapá. E o Mancini vira pra UFC, os problemas aqui são outros. Ele fala assim, é, mas são problemas, a gente tem que lidar com problemas. Boa sorte e tal. Ele conversa isso com o Mancini. Então, assim, isso foi natural? Ou você acha que também é a malandragem do Renato? De saber que tem câmera ali, tá captando som ali, e ele joga essa pra... Não acredito, não. Você acha? O Breler acha, lá. Conhecendo o Renatão, Renatão da Praia, Renatão... Você acha que é malandragem? Essa conversa foi pra vazar ali, pra justificar? Mas vamos... Beleza, o Renato foi ali, uma conversa de treinador. Quem tá arrebentado é o São Paulo, que tem problema no departamento médico o tempo inteiro. Você não acha que o Flamengo... Não, arrebentado, o que ele disse, é de alguns jogadores, tipo Felipe Luiz, Rodrigo Carlos, o Diego voltando de lesão. Vamos... É malandrão. É o Renatão malandrão. O que a gente precisa discutir é existe uma régua no Flamengo pós Jorge Jesus. Foi o técnico que também teve desgaste, também precisou levar o time ao limite. Entendo que nessa temporada tem a questão de pandemia ainda, todos os problemas, mas ele foi o cara que estabeleceu o padrão de jogar sempre com a carne toda no assador. Ele usava essa expressão. Os melhores à disposição sempre. E o Flamengo ganhou um campeonato sobrando e brilhando assim e ganhou Libertadores. Então, depois disso, não dá pra um treinador chegar de cara limpo e dizer ah, a gente tem elenco pra isso. Como o Renato até deixou a entender, olha, eu posso usar, eu posso mexer até mais na equipe. Não pode. No Flamengo, hoje, o treinador que chegar lá precisa olhar e não é ficar viúvo do Jorge Jesus, refém. Ele tem mais reservas de qualidade do que tinha o Jorge Jesus. tanto que o Jorge Jesus antes de ir embora já vinha pedindo pra reforçar. Sim, sim. Gustavo Henrique, Michael, foram jogadores pedidos pelo Jorge Jesus. E pra mim, uma coisa é diferente. Quando você tem todos os melhores à disposição e você resolve dosar na partida. Pô, tira o cara ali no começo do segundo tempo ou dá uma segurada no ritmo, na intensidade. O Cuca tem feito isso no Atlético. O Cuca, que sofreu muito em campeonato brasileiro, aprendeu bastante e tem usado essas lições. Então, não vejo como desculpa o cansaço. A gente pode debater calendário do futebol brasileiro, o quanto isso é desgastante, mas o Flamengo se preparou e se estruturou pra isso, pra brigar em três frentes. E eu não vejo como algo... Ah, vamos... O Renato, com essa estratégia, ele vai naturalizar o Flamengo perder um campeonato brasileiro. Ele fala, pô, a gente teve desgaste, convocação, eu não pude usar todos os jogadores e daqui a pouco não dá mais pra correr atrás. Eu... Não, vocês estão achando isso... Ah, o Renato está certo. A gente pode discutir, mas nesse caso específico, no jogo de ontem contra o América, pra mim, a energia, a mobilização pro jogo não foi a altura do que merece o campeonato brasileiro de um... Quando a gente tá falando de um tricampeonato. Eu entendo o que o Breler fala. Se você... Se você fizer uma sessão de hipnose com o Renato, o subconsciente dele... Ah... Né? Faz a sessão de hipnose com o Renato. O subconsciente dele vai confessar que ele deixa o brasileiro em segundo plano. É isso? Sim, eu confesso. Né? Essa do professor foi boa. Mas só no subconsciente. eu acho que só tem uma coisa. A gente precisa tomar cuidado com essa coisa da ansiedade. Primeiro, ele tá vivo em três. E bem vivo. E bem vivo. Inclusive no brasileiro. Ainda tá o alcance... Estão tirando o Flamengo do brasileiro. Não tá não. Tinha uma tarde agora há pouco ali, professor, que já era a tarde da ansiedade também. Da nossa ansiedade aqui, né? Se o brasileiro já era pro Flamengo. Vocês estão ansiosos. Vocês estão tirando... Ano passado, o Flamengo também tava fora. São Paulo abriu uma pontuação bem interessante. Sete pontos. O Internacional teve a oportunidade de ganhar o campeonato. Perdeu pro esporte em casa. O Flamengo foi lá e ganhou. Agora, o Flamengo não tá fora do campeonato brasileiro, não, gente. Não. Calma. Calma alguma. Ó, essa aí entra pro ranking da ansiedade também. É isso aí, ó. Essa é a segunda ou terceira? Pra mim, ó, pra mim, assim, o meu ranking da ansiedade, eu acho que a pior de todas é aquela que diz que o Corinthians, pergunta se o Corinthians pode ganhar de qualquer um. Isso. Bom, do jeito que o Flamengo... Peraí, peraí. Ganhou do atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Pode ganhar de qualquer um. Mas peraí, né, Abel? Qualquer um... Peraí, peraí. Se o Renato resolver poupar, dá pra ganhar do Flamengo também. Peraí, peraí. É mentira? É verdade. Quem é o atual campeão da Libertadores? Fã de esportes, me responda aqui. É o Palmeiras, pô. Quem é o atual campeão da Copa do Brasil? É o Palmeiras. Qual é um dos times mais ricos do Brasil no momento? Aí você está usando o Palmeiras. O Corinthians ganhou? Mereceu ganhar? Jogando bem? O Abel não pode ganhar de qualquer um. É isso. Agora ele levantou a padoca. No Brasil pode ganhar de qualquer um. Não estou falando na Europa. Ou não, professor? Você está usando um raciocínio que o meu pai usou. Eu nunca esqueço o Corinthians e o Flamengo. Era o Flamengo do Zico. Tinha sido campeão do mundo. O Corinthians tinha voltado da Taça de Prata. Aí empatou um a um no Murumbi. Aí meu pai saía falando para todo mundo assim, quem empata com o campeão do mundo, o que é? Campeão do mundo. Campeão do mundo também. Boa. Você está usando o mesmo raciocínio. Não é assim. Vocês estão ganhando uma boa parte da padoca. Agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Mas o que define o melhor treinador? O cara que tem o melhor trabalho? Isso é fácil. Não é o Campeonato Brasileiro? É isso. É isso. Não só. Não, mas... Como assim? Se você escolher, vai, tem Copa do Brasil... Então, peraí. Então o Abel Ferreira no passado foi péssimo? Não, não. Ele não ganhou o Brasil. Não, não, não. Não falei que ele foi péssimo. Estou falando que define o melhor, o melhor trabalho. Não é a consistência das 38 rodadas brasileiras? A regularidade brasileira? A regularidade? Também. Qual é o maior título? Depende do seu foco. Você tem que escolher um. Copa do Brasil, Libertadores ou Brasileiros? O ponto de avaliação na Brasileira... Estamos falando do Renato Gaúcho. Em cima da sua pergunta. Você quer completar a pergunta? Não, não. É isso mesmo. Já foi? Foi. O Renato no Grêmio claramente priorizava... As Copas. As Copas. Sim. E ele ganhou em... 16 e 17. Em duas temporadas, 16 e 17, ele ganhou a Copa do Brasil e Libertadores da América. Dá para dizer que ele não foi um dos melhores treinadores do país naquela época? Sim. Pergunto para vocês. Dá para dizer? Ele foi, não foi? Foi. Ele priorizava aquelas competições. Você pode discutir se ele está certo ou errado em priorizar aquelas competições. Aí a gente discute. Poxa, eu acho que ele devia ter... Ele tinha time no Grêmio para dar importância maior ao Campeonato Brasileiro também. Mas ele teve sucesso no que ele se propôs a fazer. Então, é óbvio que você define os melhores treinadores no Brasileirão, mas no mata-mata também. Ou não? Não. O Celso tocou num ponto que é interessante. Qual a percepção para o torcedor? Libertadores ou Brasileiro? Muitos torcedores, talvez a maioria, vão preferir ganhar o campeonato continental da América. Sim. Mas para o treinador, para a régua do cara, para a gente avaliar, o Brasileiro diz mais. Porque o Brasileiro é sobre gestão de elenco, é sobre regularidade, sobre manter os caras motivados por 38 rodadas. Eu lembro do Zidane. O Zidane, quando ganha as três Champions pelo Real Madrid, aquele furor em Madrid, e ele diz, o espanhol teve um sabor especial. Porque foi ali que eu me provei como técnico. Ali que eu mostrei a minha capacidade de gestão de elenco. E nesse aspecto, o Renato é um grande treinador, o cara com mais vitórias e libertadores, mas em brasileiros, ele ainda precisa se provar. Ele ainda precisa passar o recado. Aqui, ó. Pontos corridos. Consigo ganhar também, rodada a rodada. E com esse Flamengo, ele tem muito mais possibilidades do que o Grêmio. Então, a gente não pode usar a régua do Grêmio. Ah, ele poupava com o Grêmio e teve sucesso. E teve sucesso relativo, porque em outras temporadas, os três anos finais no Grêmio, são muito questionáveis também pela forma como o Renato fez essas escolhas. Então, por isso, eu vejo que o Renato poderia e deveria dar uma atenção diferente ao brasileiro. Vou dar um contraponto aqui, porque é o seguinte, eu jogo para um lado, aí, dependendo da conversa, eu vou para o outro lado ali, né? Eu conheço, já conheço. É o contraponto ou é uma alfinetada? É, o contraponto pode ser uma alfinetada. Eu já conheço. É que eu vejo ele elegante assim, desse jeito, né? Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza, eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.